A Quem Irei é uma música que veio no momento da minha vida, em que eu olhei pra trás e percebi que já não havia mais que faltar. Então, a maior oferta que se pode dar para Deus é a vida, é a oferta de vida. E o refrão dessa música, ela vem sedimentar nos nossos corações, esse sentimento de pertencimento ao reino. A Ti todo louvor, a honra e o poder. A Ti o Teu o Vimento. A minha expectativa é que tudo o que eu vivi, que se transformou em letra e música, letra e melodia traçada do céu, ela entre na sua vida e toque o seu coração. Essa é a minha maior expectativa.